Oi, gente! Então, hoje eu vou fazer um barrado, a moda da Beth. Então, aqui eu vou pôr azeite, ele já tá saborizado com alecrim. Aproximadamente três colheres. Você pode usar o óleo do gosto de vocês. Então, aqui tem quatro cebolas, grandes assim, ó, gente, e cortado de maneira bem grosseira, ó. Esse eu vou furar embaixo, vou furar toda a parte de baixo. O bom de fazer o barrado em casa, você não precisa até morrer isso pra comer, né? Aqui, dois tomates bem grandes, ou molho de tomate, se você preferir. O vinagre, aproximadamente uma colher de sopa, eu tô colocando a de maçã, mas pode ser do gosto de vocês. Um massa de temperinho verde, esse eu tirei lá da minha horta, cortado grosseiramente. Não precisa ficar bem picadinho, ele vai se desmanchar. Por cima, a carne, aqui eu tô usando alcatra. Esse aqui, que é o tirei da alcatra, é sebo. Gente, tem história desse sebo, depois eu compro pra vocês. Então, são três pedaços generosos. Aqui já tem sal com pimenta. Vou colocar uma colher de sobremesa. Se precisar, depois eu coloco a mais. Aqui tem uma colher de chá de tomilho. Não pode pôr muito, porque o tomilho, ele rouba muito o sabor, tá? Aqui é opcional, gente. Lemon peppers. Aqui tem uma colher cheia, bem generosa, de sobremesa. Água. Até a metade, não muito, porque os leitinos vão soltar água. A própria carne também solta água. Então, gente, levantou a fervura, vocês contam aproximadamente 20 minutinhos, após o chão dele. Vocês daí abrem tudo em fogo médio. Aí vocês abrem, dão uma mexida, vê se precisa de um pouco mais de água, veja o sal também como é que tá, corrige e fecha de novo e cozinha mais 20 minutos. Esse processo vai levar umas três, deu umas três vezes, porque na pressão é mais rápido. E eu tô usando uma carne que ela se desmancha mais rápido também. Esse cedo tem história. Quando eu era pequeno, a gente brincava, pé no chão, chinelo, bebendo. E nessa época minha mãe não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. Então tinha sempre água quente na caldeira que fica do lado. E a gente brincando, criança não parece que se cansa nessas coisas, pisa em prego. Eu cansei de pisar em prego, gente. O meu irmão pisou naquelas... Sabe aquelas camas antigas que tem aquele... A cabeceira tem aquele gancho e daí coloca a lateral da cama? Ele enfiou o pé ali, o calcanhar. Então a gente tinha mais medo do tratamento da mãe do que pegar uma doença. E o tratamento da minha mãe era assim. A gente chegava, com o pé machucado, enfiou o pé no prego. A minha mãe lavava o pé da gente com água, secava, esse ela colocava em cima da chapa do fogão e depois ela pegava e tacava, sem mentira nenhuma, em cima do ferimento. Gente, a gente quase morri. Porque esse negócio, ele esquenta, ele fica em cima da chapa, ele esquenta. Não sei como é que foi a mãe de vocês, mas a minha foi assim. A gente tinha medo dos tratamentos dela. Então minha mãe usava esse sebo pra esse tipo de coisa, pra gente não pegar tétano. Então era o tratamento. Da enfermeira. Ai, ai. Mas a gente tá vivo, gente. E não tem trauma nenhuma. Eu acho que tá engraçado hoje. Mas antes a gente procurava não se machucar pra não ter esse tratamento. Ai, ai. Sebo. Então assim que estiver pronto, eu retorno pra mostrar pra vocês. A carne tá desfiada. Eu só vou pôr ali mais um pouquinho com a panela semi-tapada. Já pra eu ver o sal tá perfeito. Você pode pôr um pouquinho mais de pimenta, se quiser. Mas eu vou pôr no prato. Olha isso, gente. Então aqui vamos a melhor parte. Eu me nego a virar o prato com a fase em morretes. Até porque eu não coloquei tanta farinha assim. Eles colocam bastante farinha, daí fica firme, vira uma cola. Aí eles viram o prato, não cai. O meu com certeza vai cair, porque eu não coloquei tanto assim. Gente, o cheirinho disso aqui tá uma delícia. Olha isso aqui. Maravilhoso. Gente, façam. Ficou bom. Ficou na medida certinha. Vamos fazer um variado? Até o próximo vídeo. Tchau.